Um pequeno surpresa Ah tá, sem cores Pera, mas ele é... Sapares misteriosos pintados de vermelho Eu peguei ele aonde mesmo? Eu peguei ele a... Foi aqui que eu peguei ele? Deixe-o sangrar Não bagunça não... Tá Você não vai calçar sapatos? Eu vou tentar calçar sapatos aqui e ver o que rola Porque eu não entendi esse problema Calçar sapatos Tá Eu sei que calçar sapatos me leva a morrer Então me levar a morrer não é uma coisa muito legal não Tá, agora eu tô perdido um game de novo Não merda Senhoras Tá Ficou novo, tá? Não abre Tá Tem um... Aqui não tem nada Onde é o relógio? Ficou pra cacete quanto pra você Não tem nada O que que eu posso fazer aqui pra poder passar aqui no lugar que eu não sei o que tem que fazer Você calçou, você calçou, hahaha Ah... O mesmo depois que eu... Vai que tu morra, maldito Sério, sabe? Ai, ai, mosquito Caraca, mosquito arrancou metade da minha perna aqui agora, maluco Sinto desidratado Tá muito de seguir se mexendo, né? Fazer o quê? Veio Veio O pote é veio, ele está quebrado Não me mata, não me mata, não me mata Tem alguma coisa aqui? Não tem nada Aqui em cima aqui também não tem nada O que que eu tenho que fazer aqui, mano? É uma boa Você calçou, você calçou, hahaha Será que vai me dar alguma coisa aqui? Não tem nada, tem uma boa Tem que ser que os sapatos... Limpos Se eu chegar ali na água, fazer alguma coisa Deixa eu... Limpar sapatos Vai da merda Limpando o sangue, os sapatos se tornaram mais claros Obteve sapatos de vidro Caraca A água está vermelha Sapatos de vidro limpos Te permite andar no veneno Caraca, que susto, porra Caraca Caraca, vai se ferrar a caveira Entumado Puta que pariu, que susto, meu Deus, mano Caraca Desnecessário, velho, passou Caraca Caraca, velho Cabelo vai ser daqui, mano Não tem como eu correr pra cima É Vamos ver Caraca Ai, doeu Meu coração Mais uma dessas não Meu Deus Caraca, jovem Que pulo que eu dei aqui, velho Eu achei que a porta tinha sido derrubada, tá ligado? Caraca Caraca Tá, eu tenho que ficar esperto aqui que o bagulho é louco Caraca, meu coração Não aguento aqui nem fugir, não Vou Pera Sapatos de vidro Ah, automática Eu já posso andar Pera, volta Mas eu sei que tá rodando ainda Tem aquela escada ali que tem Interessante esse bagulho aqui, velho Não sei o que que me... Pera! Caraca Isso é que sujou Vai Dois Não 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 faz sentido Porque Preciso de mais veneno Tem mais veneno naquela sala Com isso Não tenho tempo Sumiu aqui O charuto quebrado está no chão Tem uma caveira ali, cheia de lixo sujo Um esqueleto acorrentado Não Não quero abrir Ah, vou morrer, né? Ah, precisa pulo Abre! Que frisão, velho! Que frisão, velho! Ai, caraca! Pera, briga, que bom! Não vou ter nunca mais esse bagulho Deixa eu sangrar Ai, caraca! Que necessário Eu vou salvar o game, velho, na boa Que jogo doido, maluco Nossa, mano O Kax fez esse jogo, velho Na boa Ele não gosta das pessoas não, velho Não tem nada aqui, velho Se me resta passar por aqui Ali não tem nada Vou ver se tem mais alguma coisa aqui pra cima Que eu não ouvi direito Tem uma menininha ali que caiu morto ali, um defunto Tem uma coisa aqui pra cima? Tem uma porta, sapatos de vidas se quebraram em pedaços Tem uma porta ali, velho Oi O que você diria Que significa ter uma... Sei lá, velho Estou bugado Diário da Bruxa, lê E eu não fiz ela Porque ela me salvou De minha doença Portanto eu fiz dela minha amiga Minha amiga, né? Eu não preciso de preencher esses negócios aqui não Boa Eita, eita, eita O que é isso? Canto superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito Insira o número Canto Que? Canto superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito O que é isso aqui? Inferior direito, mais superior direito Inferior esquerdo, vezes 666 26 Inferior direito, menos superior esquerdo Ah, tá, peraí Canto superior esquerdo Superior direito, inferior esquerdo, inferior direito Tá, deixa eu ver aqui Inferior direito Mais superior direito Mais superior direito Mais superior direito Inferior direito, mais superior esquerdo Inferior direito, mais superior esquerdo Inferior direito, mais superior esquerdo Inferior direito, mas superior direito, inferior direito, menos superior esquerdo, 6, inferior esquerdo, 666, 666 vezes 6 dá conta, não vai dar errado, inferior direito, mais superior direito, dá 672, inferior direito, mais isso aqui, dá 672, 6, 7, 2, 6, 7, 2, é isso, inferior direito, mais superior direito, inferior direito, menos superior esquerdo, calma, canto superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito, inferior direito, mais superior direito, mais superior direito, não faz sentido, porque aqui não tem número, e aqui também não, e tem 6 aqui, 666, seria 6660? quer abrir, caraca, essa ferrou, inferior direito, mais superior direito, inferior esquerdo, aqui. Aqui ok, sabemos 3sc, aqui é 6, acho que eu vou deixar pra 015gef3rg, 015dfx66, 0531inf0. Se for fazer de outro número, vai ficar números absurdos, então... Como tem dois zeros e aqui é um 6... Eu sei que aqui é 6... 6666? 666 é da 672... 726? Não... 6... Caraca, o jogo é bugado, peraí... Inferior direito... Mais superior direito... Mas aqui não tem número... Inferior direito... Menos superior esquerdo... Peraí... Inferior direito... Menos superior esquerdo... 6... Da zero... Então eu sou... Não... 6... 6 menos zero é 6... E 6... Peraí, dá 6, 0, 0, 6... Puta que pariu... Mas eu sou muito gênio... Maluco... 6 vezes zero... É zero... Eu tenho 6... Vezes zero... 6... Mais... Não tem número ali... 6 menos zero... Eu tenho 6... Eu tenho 6... Eu vou continuar com 6... Eu tenho 6... Vou fazer 6... Vezes zero... Então vai dar 6... Caraca... Maluco... Ah, para... Mano... Eu sou muito gênio... Calma que eu vou salvar... Caraca... Mano... Não... Agora eu fiquei até feliz... Que isso jovem... O que tem que... Viu... Pó... Vi um gasp aqui... Bote de sapo... Garrafa cheia de algum tipo de osso... Náusea... Algumas palavras estão rabiscadas... Bandagem e solução antisséptica... Ada para queimadura... Al... Algumas letras estão rabiscadas... Medicina para cabeça... Algumas letras estão rabiscadas... Medicina para dor de cabeça... Lírios... Colírios... Colírios... Isso me parece um olho ali... Ai, velho... Vai doer, velho... Pílulas de dormir sedativas... Tornique... Algumas letras estão rabiscadas... Medicina de garganta... Algumas letras estão rabiscadas... Algumas letras estão rabiscadas... Há uma pequena garrafa na prateleira... Pegar... Obteve uma fofa pequena garrafa... Fofa pequena garrafa... Fofa pequena garrafa... Ah, meu... Que isso, velho... Deve pegar uma boneca aqui, maluco... Uma cabeça de boneca está no chão... Pegar... Obteve uma cabeça de boneca... Mano, um monte de olho me matou, velho... Não foi legal não, velho... Ah... Esse jogo está muito bizarro com o meu gosto, velho... Sério... Ah... Era... O nome dela... Garrafa cheia de algum tipo de carne... Bondade de solução antisséptica... Um vidro... Um vitral escuro... Aqui tem um... Pegar uma garrafa na prateleira... Vou não pegar... Pera... Eu sei que é o que mexe para aqui... Parece um olho ali... Ali... Ó... Vocês viram... O relógio está no alto da parede... Tá... Aqui tem... A garrafa... Vou pegar a garrafa... Aí vão tocar... O relógio está no alto da parede... Isso aqui em mim... O vitral foi quebrado... Aí estava lá fora um brilho... Calma... Eu vou sair fora aqui... Eu vou salvar alguém... Porque isso está muito bizarro... Caramba... Desculpa... Desculpa... Eu fiz merda aqui... Tá... Eu tenho uma garrafa... Fofa pequena garrafa... Medicina que mata as rosas da bruxa... Cheira dos... Rosas? Se eu fizer isso aqui... Não tem que usar nisso... Uma cabeça de moleque está no chão... Vamos pegar... Nossa vida... Eu estou ligeiramente bolado... São os olhos ali... Ah... O que eu faço aqui? Ah... Não tem mais veneno aqui... Não tinha um corpo aqui... Cadê aquele corpo? Não tinha um corpo aqui... De uma mulherzinha? Ah... Tem que entender... Tem que ter uma cortela... Uma cômoda velha... Empeirada... Não há nada dentro... Tem um troço esquisito ali... Eu estou com medo de colocar ele... Me assustava... Um fluido roxo... Claro... Está caindo na... Caindo... Não causa dano alguma... O que é que é o livro? Uma boneca sem cabeça... Vou pegar... Vou meter uma boneca sem cabeça... Uma boneca vestida de roxo sem cabeça... Uma boneca vestida de roxo sem cabeça... Cê vai... Uma desbaratudinha... Eu vou voltar... Está vestida de besouro aqui... Não pera... Calma... Não te salva mesmo? Tá... Tem a cabeça da boneca ali... Cê tá lindo? Não... Tem que usar aqui? Vou morrer... É... Vou morrer... Tá... Não sei o que fazer... Eu vou continuar... Seguindo o caminho... Seguindo o caminho... Deixa eu desbarata aqui... Vou resolver tudo... Viu... O que mais? Viu... Ah... Tem mais barata aqui... Vem... Do... No... Olha... Não sei... Depois... Tem mais ver... Ah, o que que eu faço aqui? Chama de velas e balanço curiosamente Tá achando que você vai de novo? Eu tenho uma Eu tenho uma boneca Medicina para me matar Ah Vamos pegar Caramba, velho Hum, triste Nossa, meu Deus Tem que fazer alguma coisa aqui Mas eu não sei o que Se eu pego esse aqui Eu vi um monte de olho atrás de mim Eu tenho aqui A Fofa Medicina que mata as rosas da broxa Cheira a doce Não tem como usar aqui não Eu vou olhar tudo aqui Porque eu não sei o que tem que fazer nesse jogo Eu tô ligeiramente bolado aqui Hum, vou ler Eu não achei zero pra salvar minha amiga Isso aqui eu não sei Isso aqui eu não sei Deixa eu ver aqui uma coisa Tem uma cabeça que deu uma boneca que está no chão Vamos pegar Não adianta nada aqui Não adianta nada fazer isso aqui Aqui tem esse papo esquisito Não tem como fugir Não tem como fugir Desses olhos, será? Deixa eu tentar de novo Vai aqui, né? Ah, tem como fugir Vou fugir Ah, ficou tudo vermelho Que isso? Alguns pelos deixados no tronco Ah, tá coçando O beco poderia salvar o game Não tem como mais Eu vou voltar tudo Tem uma luz ali Olha só isso que tá atrás Aqui tinha como Beleza, galera Esse episódio vai ficando por aqui O jogo ficou bastante bizarro agora Tudo ficou vermelho Eu não tenho nem ideia Do que tá acontecendo nesse game Bom Se vocês gostaram do game Deixem um gostei aí Isso vale muito pra mim É muito importante Se você é novo no canal E tá gostando do vídeo Se inscreve no canal Eu tô fazendo duas séries Eu tô fazendo O The Woods House E tô fazendo Resident Evil Revelation E acho que no ano que vem Fevereiro ou janeiro Não me sei muito bem Ou esse ano ainda Em novembro Ou do mês que vem Vai chegar o Resident Evil Revelations 2 Então com certeza absoluta Eu vou gravar E tá tendo também Tá tendo não Chegou Ou vai lançar Ainda não sei O Resident Evil Remasterizado Que é um Então também vou gravar Tô bem Atento Então é isso aí Muito obrigado a todos vocês assistiram Um grande abraço E até mais Fábio E até mais Tchau 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 Tchau.